Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês suculenta Jade, a crássula ovata. A minha está com folhas caindo e eu vou mostrar para vocês se é normal ou não e como resolver. Então pessoal, eu tenho uma suculenta Jade aqui, que ela está assim ó, com as folhas amarelando e caindo. E aí tem alguns escritos que me perguntam se é normal as folhas da suculenta caírem. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que é normal e o que não é normal. Vou mostrar então uma suculenta crássula ovata, a Jade, que é normal cair as folhas, mas que ela está bem saudável. E uma que não está legal, que eu vou ter que mexer neste vaso, que é este vaso aqui ó. Eu montei esse vaso já tem uns três anos, até tenho aqui no canal, de quando eu plantei essa Jade neste vaso aqui. Aqui por um outro lado ó, dá para ver bastante as folhas ó, só, só não encostar aqui, até nem tirei as folhas para vocês poderem verem. Ó, quantas folhas caindo ó. Então, quando ela começa a chegar muito perto aqui assim ó, da copa, não é normal. O normal é cair pouquinhas folhas e aqui em cima ser bem saudável. Dá para ver que tem bastante folhas amarelas ó. Ó, isso aqui tudo, são todas folhas estragadas ó. Se mexer aqui vai sair quase todas as folhas. Só não encostar aqui ó, ó, vai começar a cair, que tem bastante folhas. Eu vou dar uma limpeza, fazer uma limpeza depois nela, vou tirar todas as folhas bem amarelas, que não é normal. E vou tirar ela de dentro desse vaso. E neste canto aqui ó, plantado direto no chão do jardim, eu tenho uma Jade que está bem saudável. Aqui ela está pegando sol só na metade da tarde, no verão ela fica em sol pleno. E se ela ficar em sol pleno, se ela pega bastante sol, ela fica com a borda da folha. Fica no colorido mais bonito, fica um pouquinho bordô. Eu acho lindo quando ela fica bordô, mas ela está bem saudável aqui. Então a Jade pode ser cultivada direto no sol pleno ou em meia sombra, ela vem bem bonita. E para formar essa mini árvore aqui ó, eu sempre vou podando ó, bem embaixo, ali perto do tronquinho. Aí ela vai subindo e vai virando assim ó, uma mini árvore. E aí os galhos que eu corto, eu replanto, porque são todas novas mudas. Então aqui vocês podem ver ó, quase não tem folhas caindo. Eu coloquei então a Jade nesse cantinho aqui ó. Aqui vai ficar mais fácil para tirar ela de dentro do vaso. E ela vai ficar linda novamente. Porque daí eu vou mexer nela, vou trocar o substrato e ela vai receber novos nutrientes. Eu acredito que ela está com muita, muita raiz no vaso, porque já tem alguns anos que eu coloquei ela aqui. Vou tirar então essas suculentas que estão em volta primeiro. Que é a Mac Dogalli, que é uma linda suculenta também, pendente. Eu só vou tirar elas aqui e depois eu vou replantar novamente. Retirar todas as coisas que tem aqui por cima. E a Jade, ela pega por folha também. Ela demora um pouquinho, mas ela vem por folha também. Deixa eu ver se... Acho que aqui deve ter alguma folhinha para mostrar para vocês aqui no vaso. Só para mostrar para vocês como ela também... A propagação dela é por estaca e por folha também ó. Aqui tem uma folhinha ó. Vou mostrar aqui para vocês ó, que gracinha ó. Então, a propagação dela também é por folha. Demora um pouquinho, mas ela vem. Vou tirar então todas essas suculentas em volta. Eu coloquei até um pouco de substrato por cima, mas não foi o suficiente. Então, eu estou acreditando que o mesmo é muita raiz. Então, eu fiz assim ó. Eu passei a faca aqui em volta, em volta toda da plantinha, para poder soltar ela do vaso. Ó, ela já está solta. Vou tirar ela aqui. Ó, eu acredito ó. Não é excesso de raiz ó. Dá para ver que ela não está com excesso de raiz. Então, eu acredito que ela está com nematóides. Então, se for nem nematóides, já dá para ver que tem um monte de bolotinhas aqui ó. Eu vou limpar ela e vou mostrar para vocês então a raiz limpa. Só para a gente poder ter a certeza do que que é. Eu lavei ela ó. Ela está cheia de nematóides. Então, para a gente agora salvar ela, eu vou ter que cortar toda a raiz dela. Passar uma canela em pó e replantar. Eu acredito que eu não vou conseguir colocar ela dentro do vaso assim inteira do jeito que ela está. Vou ter que fazer duas mudas e replantar em vasos separados. E agora, esse substrato que está dentro do vaso, eu vou tirar ele daqui. Vou colocar um substrato novo. Nesse substrato aqui ó, eu tinha colocado a areia. Agora, eu vou colocar vermiculita no vaso. Esse substrato aqui ó, dá para passar também um vermifugo que a gente compra na asa agropecuária e reaproveitar o substrato. Mas eu vou trocar todo o substrato hoje e vou colocar a vermiculita. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o vaso ó, como é que ele está. Eu lavei ele ó, tem um furo aqui embaixo para sair a água quando a gente faz a rega. Lavei todo o carvão para fazer a drenagem ó, e eu estou usando as mesmas coisas, só que eu lavei tudo. Agora então, eu vou colocar o substrato. Então, eu coloquei aqui já ó, o substrato. Já tem um pouco de vermiculita misturado no substrato. Quero mostrar aqui para vocês ó, como é que é a vermiculita. A vermiculita, ela ajuda as propriedades do solo. Ela melhora as propriedades do solo. Deixa o substrato bem soltinho e não apodrece a raiz da planta. Eu então, tenho duas opções de como eu faço o meu substrato. Uma com vermiculita e a outra que eu uso a areia de construção. Então, esses dois substratos, eu vou deixar na descrição do vídeo de como eu faço, se alguém quiser dar uma olhadinha. Mas, se vocês não encontrarem, pode pedir para mim nos comentários, que eu mando o link do vídeo para vocês. Então, para esse vaso aqui ó, eu usei então uma mão cheia de vermiculita e misturei no substrato ó. Misturei todinha aqui. Agora, eu vou cortar então essa muda em duas partes. Deixa eu colocar ela aqui no chão, para poder cortar ela. Porque ela está muito grande para colocar ali. Então, vai dar duas mudas. Aqui eu vou plantar ali, vai ser essa muda aqui ó, para vocês verem ó. Como ela está feia a raiz dela, está toda cheia de nematóide. Se eu esperasse então mais um pouquinho, eu ia perder toda a planta. Por isso que ela vai subindo, ela vai tomando conta da plantinha. Eu vou cortar toda essa partezinha aqui ó. Tira toda a parte estragada. Ó. Já ficou numa cor bem boa aqui. Mais um pouquinho aqui ainda ó. É que eu quero aproveitar todo esse tronquinho. Agora, eu vou passar só uma canela em pó ali. Para ajudar na cicatrização. E ajuda a enraizar também. Aí, eu vou centralizar aqui ó. Como estava antes. Olha que muda bonita ó. E vou colocar agora aqui em volta, uns pedriscos e umas plantinhas. Eu coloquei umas pedrinhas aqui em volta ó. Para firmar. Para ela ficar firminha. Eu coloquei umas pedras em volta. Aí, eu vou colocar então umas, umas horostaches. Aliás, uma suculenta maca e dougada em volta do vaso. Para dar uma decoração. Que ela é uma suculenta bem delicadinha. E vai ficar uma combinação bem bonita aqui em volta do vaso. E vou colocar também um para os pedriscos. Só para dar um acabamentinho aqui assim ó. E agora, a rega dessa suculenta é sempre que o substrato está seco. Hoje, o substrato está bem molhado aqui ó. Da última chuva. Então, hoje não vou fazer a rega dela aqui. Mas, assim que secar o substrato. Então, eu já vou fazer a rega. Já finalizei aqui ó. Coloquei uns pedriscos. Tive que firmar um pouquinho melhor aqui. Para lá não cair. Mas, em duas semanas já começa a ter novas raízes. Então, é só deixar agora no lugar com o sol filtrado. Vou deixar nesse mesmo lugarzinho aqui ó. Tem uma sombrinha das árvores. Aí, ela vai se desenvolver aqui bem rápido. E aí, eu vou postar vídeo para vocês. Mantendo vocês informados de como vai estar a minha linda Jade. Com as suas novas raízes. E qualquer dúvida também que vocês tiverem. Pode deixar aqui nos comentários. Lembrando também que essa poda e essa manutenção de raiz. Pode fazer em qualquer época do ano. O que mais importa mesmo é não deixar a plantinha ficar doente. Ou perder a espécie. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marissal, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz.